Medida provisória foi aprovada pelo presidente Bolsonaro, isso mesmo. Uma medida provisória que vai beneficiar muitas pessoas acima de 50 anos, eu trouxe no vídeo de hoje para vocês, pois tenho certeza que vai ajudar muitas famílias por todo o Brasil e uma dessas famílias pode ser a sua. Além disso, vamos falar aqui sobre as grandes novidades envolvendo o aumento de margem e as surpresas nos empréstimos consignados dos aposentados e pensionistas. Pois muitas pessoas estavam desesperadas sabendo que a margem de 5% que havia sido concedida aos aposentados e pensionistas tinha validade apenas até o dia 31 de dezembro de 2021 e agora no ano de 2022, quando o ano se iniciou, muitas pessoas já se encontraram negativadas, sem poder fazer empréstimo consignado e estavam enfrentando sérias dificuldades financeiras. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer todos os detalhes e vídeos exclusivos aqui de forma rápida, objetiva, que vai deixar você e a sua família muito bem informado sobre todas essas novidades que envolvem empréstimo consignado, que envolvem o aposentado, o pensionista e esse aumento de margem. Se você quer saber todos esses detalhes, então já chega aqui clicando no like, pois a sua participação é muito importante e no vídeo de hoje, eu trago depoimentos exclusivos diretos do Congresso Nacional. Temos aqui um vídeo exclusivo do senador Heinze, temos também aqui um vídeo exclusivo do deputado Capitão Alberto Neto e além disso, um vídeo do governo federal falando sobre essa nova medida provisória aprovada. Como o nosso vídeo vai ser rápido, objetivo e sem enrolações, eu já convido você a clicar no like para mostrar que esse conteúdo é importante e além de você clicar no like, é importante que você se inscreva no canal INSS Notícias Oficial, o seu canal que diariamente cresce cada vez mais, deixando as pessoas bem informadas, atentas às novidades e a todas as últimas informações. Por isso, se você quer ficar bem informado e quer ganhar mais dinheiro através das informações, se inscreve agora aqui no canal que eu tenho certeza que você sempre vai ter ótimas notícias. Vamos falar agora então sobre o aumento de margem em 5% e na sequência falar dessa medida provisória que foi assinada. Sobre então a questão que envolve a margem de 5%. Os aposentados e pensionistas tiveram um aumento de margem concedido pelo governo federal lá no ano de 2020, onde através da MP 1006, aposentados e pensionistas puderam pegar mais empréstimo consignado por conta de um aumento de margem. Esse aumento de margem liberou crédito para muitas pessoas que já encontravam-se endividadas com taxas de juros maiores e mais abusivas e com o empréstimo consignado com taxas de juros acessíveis, conseguiram quitar essas dívidas maiores. Posteriormente, a margem garantiu a sua continuidade através da Lei 14.131 e ela então ficou valendo até o fim desse ano de 2021. Iniciou-se 2022 e muitas pessoas encontram-se negativadas. Negativadas no sentido de não ter margem para fazer empréstimo e estão precisando de dinheiro. Como o salário do aposentado e pensionista aumentou, a margem dos consignados também aumentou, porém muitas pessoas, como utilizaram esse 5%, atualmente encontram-se negativadas e precisam de uma solução para poder resolver esse problema e garantir esses valores na conta. Por isso que então, o nosso canal, através do canal da João Financeira TV, buscou contatos diretamente com deputados e senadores e no vídeo de hoje eu vou trazer todas as articulações que estão sendo feitas para você ficar bem informado. Então confere o vídeo aí, que na sequência eu volto com mais informações. Na semana passada, na última quarta-feira, eu estive pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro, junto com o deputado Hernani Polo, e um dos assuntos que nós levamos ao presidente é a prorrogação do financiamento dos empréstimos consignados para os aposentados. A gente sabe que hoje 70% das famílias brasileiras estão endividadas. E esse valor, esse 5% a mais, tem um juro mais barato, que favorece aos aposentados, às famílias que precisam desse recurso. Portanto, é muito importante. E o presidente tomou ciência e já pediu para a sua assessoria levar adiante esse assunto. Esperamos que nos próximos dias nós possamos ter uma notícia positiva, prorrogando o prazo, esses 5% a mais dos empréstimos consignados, beneficiando milhares, milhões de famílias de todo o Brasil que são seus aposentados. Atenção você que está interessado no aumento da margem dos consignados em 5%. Você que é aposentado, pensionista, servidor público, você que trabalha com os consignados. Nós temos uma estratégia para voltar o aumento de 5% dessa margem, agora em 2022. Com a volta do recesso, nós vamos votar o PL 4188, que trata sobre créditos de garantias. Eu solicitei a relatoria ao presidente da casa, ao ministro da economia, e vou relatar esse projeto. E vou colocar dentro desse projeto, como relator, o aumento definitivo dessa vez, o aumento de 5% da margem dos consignados, para resolver o caos dessa redução que ocasionou no nosso país, e principalmente nesse momento de pandemia. Então eu quero que você, na volta do recesso, entre nas redes sociais, se engaje, para que possamos convencer o Congresso... Com certeza as falas do deputado Capitão Alberto Neto dizem tudo. Existem duas alternativas de garantir esse aumento de margem, uma pelo senador Reise, que entrou em contato com o Bolsonaro, para ele liberar uma nova medida provisória, e ele alegou que a sua equipe já está tratando disso. Já a segunda alternativa é através do deputado Capitão Alberto Neto, que tem a solução através de uma emenda parlamentar, num projeto de lei, para garantir a liberação dos 5%. São inúmeras alternativas de garantir esse aumento de margem, e os aposentados e pensionistas poderiam utilizar desses valores. Sobre a questão, então, que diz respeito à nova medida provisória que foi assinada, é uma medida muito importante que vai ajudar muito na questão de empregos e benefícios para muitas famílias de todo o país. Esses benefícios serão concedidos para jovens, e também para pessoas que possuem mais de 50 anos, através da medida provisória que institui o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. Mas você deve estar se perguntando o que é essa medida provisória, o que ela significa, e quais são os benefícios que eu e a minha família vamos ter. Por isso, eu trouxe aqui um vídeo exclusivo, direto da Agência do Governo Federal, que vai explicar como funciona essa medida provisória, e o que diz respeito. Então, confere o vídeo aí, e compartilhe com seus amigos. O programa vai oferecer cursos de capacitação para quem procura emprego ou vive na informalidade. Ao mesmo tempo, vai facilitar a contratação desse público pelos municípios participantes, em troca do pagamento da Bolsa Qualificação. Eles vão trabalhar meio turno, vão receber uma bolsa de meio salário mínimo, vão receber o Vale Transporte, vão receber o seguro de acidentes pessoais. Segundo dados do Ministério do Trabalho, são cerca de 15 milhões de desempregados no país. A prioridade é atender jovens entre 18 e 29 anos, e trabalhadores acima de 50 anos, que estão fora do mercado há mais de dois anos. Garantir que, pelo menos a cada semestre, cada uma dessas pessoas faça um curso de qualificação. Os cursos serão de graça e oferecidos por escolas técnicas federais. O foco será o aprendizado das principais atividades econômicas de cada região. O SEBRAE já aderiu ao programa e os interessados em abrir o próprio negócio poderão optar por lições de empreendedorismo. Aprender sobre intraempreendedorismo na empresa, gerando maior renda e desenvolvimento aos seus municípios. O Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário terá duração até 31 de dezembro de 2022. A iniciativa do governo federal pretende amenizar os impactos econômicos e sociais causados pela Covid-19 no mercado de trabalho. Continuaremos o nosso trabalho, buscando esse ano dar ênfase total na geração de empregos e no combate à inflação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto